Um homem compareceu à delegacia local informando que um acidente aconteceu com a sua namorada. Mas, ao chegarem na residência, os policiais se depararam com uma história mais complexa. Hoje, vamos falar sobre o caso Kellyanne Bates. Esse roteiro é baseado em artigos e vídeos sobre o mesmo assunto. Não temos a intenção aqui de chocar as pessoas ou de desrespeitar a vítima e os seus familiares. Isso nos dá o direito de omitir detalhes que sejam desnecessários para o entendimento da história. Desde já pedimos que você interaja com o nosso conteúdo, pode ser através de um comentário, dizendo se já conhecia esse caso, um detalhe que eu não falar, ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal. Essas sugestões todas são consideradas para um futuro vídeo. Se quiser ajudar de uma outra forma, você pode se tornar membro. Existe mais de um nível disponível. O nível perito é quando seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao conteúdo. E existe também uma outra ferramenta do próprio YouTube que se chama Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. Sobre o caso de hoje, Kellyanne Bates nasceu em maio de 78. Ela era filha de Margaret e Tommy Bates e tinha mais dois irmãos, os quais os nomes e as idades não são mencionados. Toda a família morava em Hattersley, uma região, às vezes citada como bairro, localizado no distrito metropolitano de Thameside, em Manchester, Inglaterra. Sobre Thameside, o local é o lar do castelo de Buckton. Um castelo medieval que se encontra em ruínas, mas é considerado como um dos primeiros castelos de pedra no noroeste da Inglaterra, já que antes os castelos eram construídos com madeira. Estima-se que ele foi construído entre o início do século X e parte dele foi demolido no início do século XII. De acordo com a última divulgação de dados, que é de 2022, a região tem pouco mais de 232 mil moradores, o que a torna o oitavo distrito mais populoso da cidade, Manchester. A Kellyanne foi descrita como uma garota muito alegre e que teve uma boa infância ao lado da sua família. Ela era uma criança muito agitada, ela gostava de jogar bola com seus irmãos e amigos na rua, e era tão inteligente que ela tinha uma desenvoltura que parecia ir além do esperado para a sua idade. Então, desde criança, todos diziam para a Kellyanne que ela parecia uma adulta. Uma outra qualidade que ela tinha era a facilidade em lidar com crianças, sendo muito paciente e atenciosa. Juntando isso com o seu senso de independência, quando ela tinha por volta de 12 anos, ela começou a trabalhar como babá para alguns amigos e vizinhos da família dela, e todos diziam que ela era muito boa no que ela fazia, tanto que ela tinha como objetivo de carreira se formar na área de educação infantil. Além dos serviços como babá, ela também conseguiu emprego em um mercadinho local, onde ela trabalhava aos finais de semana, e a Kellyanne era considerada tão madura que ela sempre era vista conversando com pessoas mais velhas que ela, inclusive ela tinha vários amigos que eram mais velhos. E isso nunca foi um problema, devido a sua mentalidade, todos achavam na verdade isso muito comum para ela. Quando foi em 1992, a Kellyanne tinha 14 anos e as pessoas próximas dela notaram que ela passou a agir de maneira diferente. Ela se comportava de maneira estranha e quando questionada, ela contou para os pais que ela tinha se interessado por alguém, estava conhecendo mais essa pessoa, algo que os pais até entenderam que seria comum nessa idade. Desde o começo, ela deu a entender que essa pessoa por quem ela tinha se interessado, era alguém do colégio onde ela estudava, mas ela nunca deu muitos detalhes sobre quem era. Durante os dois anos seguintes, a Kellyanne mudou ainda mais drasticamente. Ela passou a mentir para os pais, se afastou de amigos e familiares. Quando ela tinha 15 anos, algumas fontes citam 16, a Kellyanne saiu de casa dizendo que iria dar um passeio e não voltou naquele dia. Na manhã seguinte, os pais dela decidiram acionar a polícia, deram queixa do desaparecimento porque ela não tinha nem informado onde estaria. E os pais obviamente estavam muito preocupados. Poucas horas depois, a Kellyanne apareceu em casa como se nada demais tivesse acontecido e ficou na verdade irritada dizendo que seus pais não tinham necessidade nenhuma de terem acionado a polícia e justificou a sua ausência dizendo que estava na casa de uma amiga chamada Rachel. Os pais dela acabaram descobrindo que era mentira que ela não estava na casa dessa amiga, porém essa história ficou por isso mesmo. Alguns meses depois, já no ano de 1994, a mãe chegou em casa depois do trabalho e encontrou a Kellyanne na cozinha esperando e ela estava acompanhada de um homem. A Kellyanne finalmente queria apresentar quem era o seu namorado. Ela apresentou aos pais uma pessoa chamada Dave Smith. A história com o Dave tinha começado dois anos atrás, em 1992, quando a Kellyanne ainda tinha 14 anos e estava trabalhando na casa de um casal de amigos da sua família. Ela conheceu lá um homem chamado James Patterson Smith e era amigo desse casal. Esse homem, em um determinado momento, se sentiu atraído pela Kelly. Ele acabou se aproximando dela e os dois marcaram vários encontros várias vezes. Em pouco tempo, eles iniciaram um relacionamento. Embora a Kelly sempre tenha sido muito próxima dos seus pais, ela decidiu que manteria esse namoro em segredo, pois havia uma grande diferença de idade. A Kelly, quando tudo começou, tinha 14 anos e o James, 45. Mas ela se comportava como se realmente estivesse apaixonada por esse homem. Ela temia que seus pais a proibissem de se relacionar com ele por causa da idade. E esse foi o motivo dela ter mudado na época tanto a sua personalidade. Quando ela passou a noite fora, que os seus pais acionaram a polícia, na verdade foi a primeira vez que ela passou a noite na casa desse homem. Quando ela completou 16 anos, a Kelly e o James, ao perceber que para que tivessem mais liberdade, teriam que conversar com os pais da Kelly. Eles decidiram que era hora de oficializar o namoro, mas ainda temiam a reação dos familiares dela. Então decidiram mentir a idade e também o nome, dizendo que o nome do James era Dave e que ele tinha 32 anos. Quando a Margaret, a mãe, o viu dentro da casa e foi apresentada a ele como namorado da sua filha, ela disse que se viu chocada, embora ela soubesse que a filha gostava de homens mais velhos. Mas ela não imaginava que eles teriam uma diferença de idade tão grande, já que a sua filha na ocasião tinha 16 e ele mais de 30. Ela também chegou a afirmar que durante um momento, quando ela o viu pela primeira vez, ela sentiu um forte arrepio que percorreu todo o seu corpo e algo dentro dela dizia que ela deveria atacar aquele homem naquele momento. Porém, como a Kelly já estava muito afastada da família quando isso aconteceu, a mãe decidiu ficar quieta e tentou aceitar a situação com medo de que se ela repreendesse a filha, a Kelly fugisse com aquele homem. Por isso, a mãe e o pai aceitaram o namoro, lembrando que eles não sabiam a verdadeiridade do Dave. Inclusive, para não ficar confuso, apesar de ela ter apresentado ele para a família como Dave, vamos chamar aqui pelo nome real, James. Com o passar dos meses, a Kelly passou algumas noites na casa do namorado e gradativamente foi passando mais tempo na casa dele do que na casa dos seus pais. Porém, algo estranho e preocupante começou a acontecer, sempre que ela voltava para a casa da sua família, ela tinha hematomas, escoriações, machucados e os pais começaram a notar que a filha possivelmente estava em um relacionamento abusivo. Tentaram fazer de tudo para ajudá-la, mas a Kelly acabava sempre inventando uma justificativa para aquelas marcas. Certa vez ela chegou em casa até com um olho roxo, foi questionada e ela prontamente respondeu que no meio do caminho para a volta para casa, ela teria sido abordada por uma gangue de garotas que a agrediu e que ela só conseguiu sair de lá porque teve a ajuda de uma outra mulher. No fundo, a mãe imaginava que a filha estava mentindo, porém, por mais que ela tentasse, a Kelly negava que a culpa fosse do James. É dito que houve inclusive um tempo em que a Kelly e o James chegaram a se separar por um tempo, os seus pais imploraram para que aquele não voltasse para ele, mas isso não adiantou muito, pois pouco tempo depois eles reataram o relacionamento. Depois disso, a situação ficou pior, já que o James se tornou ciumento e possessivo. Ele sabia exatamente o tempo que levava da casa dele até a casa dos pais da Kelly e quando ela saía para voltar para casa, ele cronometrava esse tempo e se ela demorasse além do esperado, ele acabava brigando com ela. Quanto mais tempo passava, mais a Kelly voltava marcada para sua casa, mas todas as vezes ela continuava justificando, dizendo ou que tinha caído da escada, batido com o rosto na porta, perdido o equilíbrio, caído no chão ou que algum móvel tinha caído sobre ela e ela afirmava que nada era causado pelo James, que ele era um homem bom com ela. Certa vez, ela voltou com uma marca de mordida em uma das mãos, que acabou inclusive infeccionando, quando questionada sobre o que tinha acontecido, quem tinha feito aquilo, ela ficou calada. A Kelly, que era muito alegre e gentil, acabou se tornando uma garota triste, fria, retraída, com um olhar vago e claramente sentia medo o tempo todo. Uma das vezes que a situação foi mais alarmante foi quando ela voltou para casa com um lado do rosto totalmente escuro, como se ela tivesse passado por um ataque e aconteceu ali uma coagulação no rosto dela. Nesse dia, os pais dela nem ao menos questionaram a filha sobre o que tinha acontecido e imediatamente ligaram para a polícia, contaram sobre o histórico que a filha deles estava passando nos últimos anos, a Kelly nessa época tinha 17 anos e por isso o oficial disse que não poderia registrar nenhuma queixa sem que a própria Kelly desse seu depoimento acusando o criminoso. A Kelly se negou a denunciá-lo, já que ela afirmou que queria passar o resto da sua vida com o James. Pouco tempo depois, em novembro de 1995, surpreendendo os pais, a Kelly decidiu se mudar definitivamente para morar com o namorado. Margaret e Tommy se desesperaram, suplicaram para que a filha não fosse, mas ela já estava decidida, então ela arrumou as suas coisas e foi morar com o James. Depois disso, todo o contato com a família ficou mais restrito, ela só podia ligar para falar com os pais uma vez por semana e quando o James estivesse ao lado dela, para que assim ele ouvisse tudo o que eles estavam conversando. Pessoalmente, a Kelly encontrou os pais pouquíssimas vezes e Margaret e Tommy ficaram ainda mais preocupados quando ficou nítido que quanto mais tempo passava, mais magra, pálida e abatida a filha ficava. Nas poucas vezes em que tiveram a oportunidade de conversar com ela sem a presença do James, eles continuaram pedindo e implorando para que a filha saísse de lá, voltasse para casa, mas ela sempre se negou. A Kelly ficou um longo período sem dar notícias aos pais, os vizinhos também começaram a achar estranho aquele relacionamento, notaram que a Kelly não era mais vista do lado de fora, até que um desses vizinhos chegou a ir até a casa e bater na porta. O James atendeu e deixou que essa pessoa visse a Kelly pela janela para certificar que ela estava bem, mas o vizinho não pôde conversar e nem interagir com ela. Os pais foram até a casa do James para poder confirmar o seu bem-estar e levá-la para a casa da família, mas o James, que estava desempregado, sempre estava na residência e ficava o tempo todo ao lado da Kelly impedindo que os pais dela fizessem algo para tirá-la de lá. Depois disso, novamente a Kelly ficou várias semanas sem dar notícias, a mãe teve que passar nessa época por uma cirurgia de hérnia, o que a impossibilitou que os pais fossem até a casa da filha para saber se ela estava bem. Quando foi em março de 1996, a Margaret, a mãe recebeu um cartão de dia das mães da filha, porém, quando ela abriu esse cartão, ela notou que não era a caligrafia da Kelly. E isso para ela foi um sinal de alerta, principalmente porque já havia se passado vários dias sem nenhum contato com a filha. E imediatamente, temendo pelo bem-estar da Kelly, ela ligou para a polícia local e contou sobre todos os problemas e os sinais de alerta que existiam no relacionamento da filha, mas a única coisa que o agente da polícia fez foi orientar a mãe a pegar alguns panfletos sobre relações abusivas e entregar para a filha, porque eles só poderiam fazer algo se ela desse queixa contra o namorado. Poucos dias depois, em 16 de maio de 1996, o departamento de polícia atendeu a um chamado de um homem que se identificou como James Smith, de 48 anos. Ele tranquilamente contou aos agentes que a sua namorada, Kelly Ann Bates, havia falecido após um acidente em meio a uma discussão no banheiro. Ele afirmou que tentou fazer técnicas de reanimação, mas elas não funcionaram. Imediatamente, unidades de atendimento médico e policiais foram até o local para entender o que estava acontecendo. Chegando lá, a situação era tão aterrorizante e devastadora que os investigadores mais experientes ficaram chocados com o que encontraram. Sobre a cena do crime, não há necessidade de entrar em muitos detalhes, então vamos falar de uma maneira geral. Todos os cômodos da casa tinham vestígios de um ataque lacerante contra Kelly. O patologista que atendeu a ocorrência emitiu um relatório informando sobre mais de 150 lesões, algumas da data do chamado e do falecimento, outras de meses antes, o que deixou claro que ela tinha passado por ataques intensos. De acordo com o que foi concluído nas investigações, no último mês de vida da Kelly, ela foi mantida presa sempre no aquecedor ou nas mobílias da casa, água quente foi usada contra ela, além de outros objetos. Algumas partes dela estavam muito lesionadas, incluindo perda parcial do couro cabeludo e os olhos. Exames comprovaram que ela foi submetida a ficar tudo isso em vários dias diferentes. Ela chegou a perder 20 quilos em um mês e passou também por falta d'água. Mas, mesmo com tudo isso, a causa oficial do falecimento foi ficar submersa em uma banheira contra sua vontade. O patologista William Lawler do Ministério do Interior examinou a Kelly e ele afirmou que em toda sua carreira, analisando mais de 600 vítimas, ele nunca se deparou com algo tão extenso e forte. Algumas fontes afirmam que os investigadores e agentes que se envolveram no caso ficaram com o psicológico tão perturbado que precisaram fazer tratamento por um período. Quando os policiais se aproximaram da casa dos pais da Kelly para dar a notícia, a mãe entendeu que sua filha tinha falecido só de ver a polícia no quintal. Mas os pais foram surpreendidos ao saberem que na verdade o namorado não se chamava Dave, e sim James, e que ele era muito mais velho do que havia dito. O James já tinha sido casado duas vezes com a mesma mulher, Janice, durante 10 anos e ela passou por situações parecidas com o relacionamento da Kelly. Em 1980 ele chegou a procurar ajuda psiquiátrica para tratar do ciúme extremo, mas ele não conseguiu superar isso, e naquele mesmo ano ele se divorciou da Janice. Depois ele se relacionou com uma mulher chamada Tina Watson, de 20 anos, entre os anos de 1980 e 82, mas mesmo quando ela estava grávida do filho dele, ele a atacou. Certa vez ele a empurrou na banheira enquanto ela tomava banho, e depois disso, ela fugiu levando o filho com ela. Ainda em 1982 ele se relacionou com o Andy Mothershead, de 15 anos, que ele também vitimou diversas vezes, porém ela sobreviveu. Depois disso ele iniciou o relacionamento com a Kelly em meados de 1992, e as fontes afirmam que a Kelly sabia do seu histórico quando iniciou o relacionamento com ele. Em 12 de novembro de 1997, o James foi ao julgamento, alegando inocência. No seu depoimento diante do júri, ele disse que essa briga final aconteceu porque a Kelly tinha feito brincadeiras marcas com a mãe dele para provocá-lo, e que ela o tinha desafiado a cegá-la, e por isso ela foi encontrada no estado em que foi vista pela polícia. Ele também contou que a Kelly tinha mania de se autogolpear para criar marcas e colocar a culpa nele, e que teria sido ela quem fez marcas em si mesmo, daquela maneira, antes de falecer. Durante os dias em que ficou preso aguardando o julgamento, o James passou por uma consulta com o psiquiatra e foi diagnosticado com um transtorno paranoide grave, com ciúmes mórbido, e que ele vivia em um transtorno distorcido da realidade. O júri demorou uma hora para deliberar sobre o caso, o considerou culpado o condenando à prisão perpétua com o mínimo de 20 anos. Depois do julgamento, os membros do júri também receberam aconselhamento profissional e tratamento para ajudá-los a lidar com os transtornos causados ao serem submetidos das fotos e vídeos do caso. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.